O documento pela segurança e normalidade das eleições foi assinado pelos representantes do Tribunal de Justiça, Procuradoria Regional Eleitoral, Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública, todos os órgãos estaduais, além da Polícia Federal e Rodoviária Federal em Goiás. Instituições que estão unidas visando esse propósito de que as eleições transcorram num clima pacífico, sem violência, sem receios de qualquer represália, de qualquer impedimento. A Secretaria de Segurança Pública já elaborou a divisão do policiamento. Estaremos sendo empregados mais de 7 mil homens diretamente no pleito eleitoral. São 6 mil policiais militares nos 2.442 colégios militares, 600 policiais civis nas centrais de flagrante, onde não tem a presença da Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros. Aqueles que cometerem crimes eleitorais serão levados para as sedes da Polícia Federal do Estado. Nas cidades do interior, mais distantes, foram montados alguns espaços com segurança exclusiva para o dia da eleição. A Polícia Federal se preparou nos últimos dois anos, desde que acabou a última eleição, para que os trabalhos esse ano ocorram na maior tranquilidade possível. O nosso trabalho, além de ter feito a segurança dos candidatos à presidência da República, atua também diretamente na área de apuração e repressão aos crimes eleitorais. São exemplos de crimes eleitorais, boca de urna, divulgação de pesquisa fraudulenta, propaganda eleitoral indevida, concentração de eleitores, compra de voto, fraude nos boletins de votação, violação do registro de voto, votar duas vezes ou votar no lugar de outra pessoa, violar ou tentar violar o sigilo de voto, danificar urna eletrônica, usar violência para forçar o eleitor a votar em determinado candidato, abandono da função por parte de algum eleitor que estiver a serviço da justiça eleitoral, promover desordem que prejudique o trabalho realizado durante o dia de votação. O uso de armas também terá restrições. Serão advertidos, primeiro será observado, que quem pode estar armado, somente aqueles que estiverem de serviço. Então estaremos cumprindo as diretrizes do Ministério da Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral.